Oi, tudo bem com vocês? O meu nome é Karol e hoje a gente vai finalmente fazer aquele vídeo tão esperado do guarda-roupa básico essencial, só que na versão modéstia cristã. Então já se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida e compartilha esse vídeo, porque esse vídeo tá dando um trabalhinho de fazer, são muitas e várias gastas, especialmente pra te ajudar, então colabora aí deixando a sua inscrição e a sua curtida, tá bom? E pra começarmos, uma coisa muito importante é entendermos o que é um guarda-roupa básico essencial, sabe? Como cristãos, nós devemos representar a Cristo e isso inclui nas nossas vestes, na nossa forma de se vestir, na nossa forma de se portar na sociedade também. E uma coisa muito importante é estarmos sempre asseados onde quer que sejamos, inclusive dentro de casa. Só que isso só é possível quando nós temos um guarda-roupa inteligente, um guarda-roupa funcional, não necessariamente um guarda-roupa cheio de peças, pelo contrário, um guarda-roupa simples com o essencial, porém com o funcional também. Nós já conversamos em outro vídeo falando sobre se o cristão podia ter ou não um estilo próprio, e sim, o cristão pode ter um estilo, depois você vai lá, assiste esse vídeo se você ainda não assistiu, mas é importante que tenhamos peças básicas e essenciais dentro do guarda-roupa para que possamos pôr esses toquezinhos do nosso estilo depois com roupas que não vão ficar perdidas no guarda-roupa por não terem com o que combinar. Vamos supor, você tem um estilo mais criativo, você quer colocar uma blusa ou uma saia mais colorida. Mas para não ficar algo imodesto, você precisa ou de uma blusa ou de uma saia mais neutra para contrapor aquela roupa. E assim, se você pesquisa na internet, você encontra muitos modelos de guarda-roupas básicos essenciais com até 50, 40 peças mais ou menos, só que eles não estão adaptados para a modéstia cristã. E por isso eu separei aqui um guarda-roupa completo básico para você incrementar depois com o seu próprio estilo com 37 peças, incluindo roupas, sapatos e até mesmo alguns acessórios, inclusive roupa de academia ou de banho modestas. E é claro, para a fatia facilitar ainda mais, eu deixei todos esses itens listados aí na descrição e você tem um cupom de 10% de desconto para estar fazendo as suas compras. E é claro, você não precisa comprar tudo de uma vez só, tem coisas que você já vai ter no seu guarda-roupa, então isso você vai aproveitar. Mas aquelas coisas que você vê, ah, isso aí faz falta para mim, aí você vai lá e pode comprar nesse link, no local seguro e com desconto também. Então, sem mais enrolação, vamos começar pelos vestidos. O primeiro vestido aqui listado é um vestido de festa. E assim, a gente sabe que os vestidos de festa comum são vestidos muito vulgares. E geralmente quando você procura sobre vestidos de festa, você vai encontrar decotes, fendas, muito brilho, exagero, coisas que vão além da modéstia cristã. Por isso eu separei esse vestidinho vermelhinho aqui para você. Eu não tenho ele, mas eu usaria praticamente qualquer uma das minhas roupas numa festa, porque eu sou dessas, eu gosto de pensar que eu tenho que estar bem aqui em casa, a ponto de que se eu precisar levantar para ir num mercado, ou numa festa, ou até mesmo num casamento de uma amiga, eu posso ir com a mesma roupa que ainda assim eu vou estar apresentável e simples e modesta. E assim, obviamente, quando nós não mandamos fazer uma roupa 100% pensada para nós, é muito mais difícil de encontrar uma roupa que se enquadre em todos os pontos da modéstia. A moda do mundo, geralmente, quando cobre mais a parte de cima, encurta mais a parte de baixo, ou então quando deixa mais comprida a parte de baixo, deixa mais curta a parte do decote. Então, o seguinte, vão ter alguns vestidos aqui que talvez tenham algum tipo de fenda, mas nada que uma costura não resolva, então comprem já com a ideia de que uma agulha e uma linha vão resolver isso facinho, e alguns vestidos que são de alcinha, coisa que eu também tenho, mas é só colocar uma blusa por baixo e fica muito legal. A próxima peça, ainda nos vestidos, é um vestido preto básico. Esse aqui é o meu vestido mais preto que eu tenho, porque eu, Carol, não gosto muito de usar roupas pretas. Eu acho que meu cabelo já é escuro, meu olho já é escuro, colocar roupas muito pretas me escurecem muito e eu não gosto. Mas é aquilo, você não gostou dessa peça em específico, procura uma no mesmo esquema, no mesmo estilo, então, no caso preto, seria uma cor básica, uma cor neutra. Procura um azul marinho, procura um bege, procura algo assim pra que você tenha uma base neutra pra complementar as suas outras peças. Eu coloquei aqui também um vestido que fosse neutro, neutro mesmo, que seria um bege, um creme, uma cor que fosse próxima talvez do seu tom de pele, que aí você pode colocar um casaco diferente, um sapato diferente e assim por diante. E assim, a gente mora num país que na maior parte dele é quente, então, um vestido de verão é muito bom porque você vai conseguir usar ele nos dias quentes, por ele ser levinho, escolhe de um tecido que seja mais natural possível e ao mesmo tempo, no inverno, é só você colocar um casaco por cima ou então um casaco até por baixo. Fica muito legal e você consegue reutilizar essas peças de maneira mais inteligente, porque um guarda-roupa inteligente é justamente isso. As peças se combinam, elas conseguem ser versáteis, e aí você consegue fazer muito mais composições com uma quantidade reduzida de peças. Um vestido branco também é bom porque o branco também é uma cor neutra, ele é uma cor que você vai conseguir complementar com muitas outras coisas. E eu tenho esse daqui, ele tem alcinhas, como eu falei, mas eu sempre coloco uma blusinha por baixo e fica maravilhoso, fica perfeito e fica muito bonito, na verdade. Terminando a sessão dos vestidos, vamos para as saias. E a primeira saia seria uma saia jeans. Geralmente as pessoas falam muito da calça jeans, mas a gente já estudou a calça jeans, não é modesta. Uma saia jeans vai substituir muito bem esse papel. O material é um material bom, durável, ele é um material bom de se combinar e a cor dele geralmente também é neutra, então você pode complementar com qualquer outro estilo que você vai estar saindo bem. Então você pode até fazer assim, ah, eu gostei de um look que eu vi, sei lá, no Pinterest, no Instagram, só que tinha uma calça, aí você substituiu por essa saia. Uma saia preta também, no mesmo esquema do vestido preto, eu também não tenho mais a minha saia preta, mas eu tive uma por muito tempo que eu usava direto, porque eu podia trocar a blusa, podia colocar um casaco, podia colocar um sapato diferente e por ela ser uma coisa não neutra, porque o preto não é neutro, mas mais básica, ela era mais fácil de combinar com tudo. Uma saia neutra também é muito bom, aí nisso entra o bege, marrom, o caque, essas cores que são realmente neutras, que combinam com absolutamente todas as outras cores, e aí você pode fazer que nem eu, coloco essa blusinha roxinha com essa saia bege, e aí você consegue ir brincando com essas combinações, sem chamar a atenção, sem acabar caindo na vaidade. E também uma saia branca. Pra mim o branco na saia, até meu vestido é um pouquinho complicado, porque eu moro num lugar onde o barro é vermelho, e eu consigo sujar um pouquinho até demais as peças que são muito claras, então você tem que tomar esse cuidado, de estar sempre limpando, de estar tomando cuidado na hora que você vai andar, pra não ser muito desleixada, e acabar sujando a peça sem querer. Mas uma saia branca neutra também, ela vai acabar caindo bem com tudo. Finalizamos as saias básicas, essenciais, vamos agora para as blusas. Uma camiseta social branca, que não seja muito justa, ela é muito boa pra fazer combinações, e também pra usar por cima de algumas outras coisas. Então você pode colocar a camiseta branca com uma saia, ou então por debaixo de um casaco, e aquela golinha, eu gosto mais de golinha assim, redondinha, olha, mas aquela golinha, ela dá um estilozinho mais bonequinha já, se for redondinha, melhor ainda. E a próxima peça, que na verdade são duas, são coisas que eu estou precisando muito, que são uma t-shirt preta, e uma t-shirt branca, porque, de novo, simples, básica, você coloca com uma saia, você coloca até por cima de um vestido, às vezes, transformando ele numa saia, e você consegue trocar ali, a sua aparência todos os dias, tá, de uma forma diferente, renovada, e da mesma maneira, simples, modesta, e representando o caráter de Cristo. Uma camisa polo, eu não acho que é 100% necessária, mas eu gosto de ter uma, porque às vezes ela é mais arrumadinha do que a t-shirt, e você consegue fazer umas combinações casuais, mas ao mesmo tempo mais ajeitadinhas. Um cardigan, porque às vezes tá um friozinho, um ventinho, mas não tá tão frio assim, aí você coloca por cima da t-shirt, coloca por cima da camisa social, coloca por cima da camisa polo, e pronto, problema resolvido, tá feito o seu dia. Uma coisa também que eu gosto de ter, que eu adquiri recentemente, pra meia estação, tipo outono, primavera, são essas camisetas de tricôzinho, porque elas não são tão quentes, porque não tem manga comprida, mas ao mesmo tempo, por exemplo, tá finalizando o dia, tá esfriando um pouquinho mais, tá anoitecendo, você tá com ele, você fica com essa parte do corpo, que é mais sensível, que não pode pegar a friagem, mas protegida. E já acabamos a sessão da blusa, vamos agora pra sessão dos casacos, das terceiras peças. Uma jaqueta pode ser jeans, pode ser de couro, eu não gosto de usar couro, porque eu não gosto de imaginar que tem um bicho morto em cima de mim, mas enfim, uma jaqueta jeans, ela vai ser versátil com tudo, porque, de novo, é jeans, jeans é versátil com tudo. Um sobretudo, sinceramente, eu acho que ele é muito necessário, principalmente se você mora num lugar mais frio, esse sobretudo aqui, eu comprei num brechó, por 10% do valor original dele, mas eu coloquei uma na descrição pra vocês, e ele é muito quentinho, ele não é compridão, eu acho lindo aqueles compridões, ele não é comprido, mas ele já faz muito bem o papel, e ele também é de uma cor neutra, esse verde, ele é um verde musgo, mais neutrinho, então dá pra fazer muita combinação legal com ele, e no inverno é ele que me salva. Um tricôzinho, eu também acho muito bom ter no inverno, porque ele é algo mais aconchegante, mais acolhedor, mais confortável, do que esse meu, tudo, por exemplo, que ele é mais grosso, mais duro, né, ele às vezes discuta um pouco o movimento, então o tricô, ele vai ser algo mais macio, mais gostoso de se usar nos dias de inverno também. E um moletom, eu tenho esse compridão aí, mas se você conseguir um mais curto também, é bom pra usar com saia e vestido, porque aí você não precisa ficar enfiando dentro da saia, não ficar fazendo volume a mais, e ele vai te aquecer da mesma maneira. Finalizando os casacos, vamos para os calçados. Uma bota, muito importante ter uma bota, porque além de esquentar no frio, ela vai ser muito versátil, ou então se você tiver uma bota que seja de um material mais fácil de limpar, num dia de chuva vai ser muito bom, porque você vai pisar e não vai te, não vai estragar o teu sapato, no caso eu tenho essa bota, eu tenho uma galocha de chuva normal, um tênis casual pra usar no dia a dia. E se você quiser também um tênis esportivo, porque ele vai te ajudar na hora de caminhar, de treinar, ou de fazer algo assim. Uma sapatilha, porque ela é mais prática, só coloca no pé e ela é bonitinha, arrumadinha, eu tenho essa daqui que é de ovelha, ela é a minha única sapatilha. Mas eu coloquei uma menos ovelha na descrição, não se preocupe. Por fim, uma sandália ou uma rasteirinha, porque você pode usar dentro de casa, no dia a dia, e aí você não vai precisar se preocupar em ficar calçando o sapato, tirando dentro de casa, mas ao mesmo tempo você vai estar arrumada. Ou então no dia que tá quente, você quer ir até ali na esquina, ou quer ir nadar, ou quer ir fazer qualquer coisa do tipo, você coloca ela e vai, e você vai estar arrumada, vai estar elegante, vai estar representando o caráter de Cristo. Finalizando os sapatos, vamos para as bolsas. Bolsas eu acho que é legal, você tem uma bolsa grande, porque você vai conseguir ir num dia de culto, por exemplo, que você tem que levar uma bíblia, e coisas assim que são de maior volume, uma bolsa pequena, porque aí você consegue sair num dia a dia, ah, vou ali fazer não sei o que, mas só preciso do celular, da carteira e do óculos, você coloca na bolsinha pequena, e uma mochila, que aí vai ser depois da bolsa grande, você precisa levar alguma muda de roupa, ou alguma coisa assim, para passar uma noite em algum lugar, uma mochila já vai te servir bem. E aí com isso a gente vai para alguns acessórios, que talvez a gente esqueça na hora de montar o guarda-roupa, mas eles são muito bons, porque eles vão fazer essa versatilidade, como por exemplo, a meia calça, eu coloquei uma meia calça preta, e uma meia calça bege, porque você coloca isso embaixo da saia, embaixo do vestido, você pode fazer composições com a preta, ou então você pode apenas se aquecer com a bege, e não vai aparecer que você está com alguma coisa no corpo. bege que eu digo, uma do tom da tua pele, então mais escuro, uma meia calça mais escura, mais claro, uma meia calça mais clara, para você colocar uma saia, um vestido, no meio do inverno, e não parecer que você está com alguma coisa embaixo da saia do vestido. E agora, uma parte polêmica, porque é muito bom que você tem um short dentro do seu guarda-roupa, básico, essencial, modesto, mas, é um short, é, desse material aqui, que eu não sei qual é o nome, eu esqueci, é um material de calça legging, inclusive, se você quiser também, colocar uma calça legging, porque você coloca isso embaixo da saia do vestido, e aí você fica mais confortável, mais seguro, a pele não vai ficar roçando, caso você tenha esse problema, e assim, o ideal é que seja de algodão, eu ainda não encontrei um short de algodão nesse nível, mas encontrando, eu posso colocar na descrição aqui para vocês também, porque vai deixar a pele respirar, vai ser mais saudável, e assim por diante, mas, não achando por enquanto, esse aqui, já socorre, já ajuda demais. Depois, um óculos de sol, você pode escolher um óculos de sol mais neutro, ou, como no meu caso, esse rosinho aqui, que por mais que ele seja simplinho, tem essa corzinha, dá esse charminho, mas, é uma cor que combina com todo o restante do meu guarda-roupa, então, qualquer roupa praticamente que eu coloco do meu guarda-roupa, esse óculos, ele vai bem. Aí, a gente vai para uma pachimina, ou então, cachecol, ou um lenço, assim, para usar nas dias frios, e assim por diante, porque, pensa, no verão a gente esquece que precisa disso, mas no inverno, minha gente, a gente trabalha na horta, ou então, a gente vai fazer uma caminhada no sol, e por mais que o sol seja importante para nos dar a vitamina D, ele em excesso pode queimar o nosso rosto, pode prejudicar o nosso cabelo, e assim por diante, então, um chapéuzinho ali, para se proteger, e também um chapéuzinho mais de inverno, ou então, que, por exemplo, eu tenho esse de veludo, porque ele é mais para o inverno, ele vai esquentar um pouquinho a cabeça, mas não tanto quanto uma touca, que também é muito bom se ter para usar no inverno, touca e cachecol, e luvas são aqueles queridinhos, que a gente não pode abrir mão na época do inverno, por fim, é bom ter um relógio, a gente na era do celular esquece que é importante ter relógio, mas esses dias a luz faltou, inclusive foi ontem, e a bateria do celular acabou, os computadores não ligavam, e se não fosse o único relógio de pulso da casa, a gente tinha ficado sem saber a hora, então, não tirem o valor do relógio de pulso. E o cinto básico, porque a gente tem que ajustar uma saia, ajustar a cintura de um vestido, ou ajustar qualquer coisa que seja assim, e um cinto, ele é muito bem-vindo, eu tenho alguns que são decoradinhos de leve, assim, que não é nada muito extravagante, acho que são diferentes, mas para começar, escolha um que seja básico, que vá bem com todas as peças do seu guarda-roupa. E por fim, uma roupa de banho, ou de academia, eu não sei o que você faz mais, ou de caminhada, ou de qualquer coisa do tipo, porque a gente precisa de uma roupa que dê para se movimentar muito bem, que não nos prenda o movimento, mas que também seja modesto. Então, eu separei uma calça legging, uma saia especial, e também uma blusa de proteção UV, porque você pode trabalhar, pode estar debaixo do sol, sem se preocupar em queimar a sua pele. E foi esse, o guarda-roupa básico, essencial, com 36 peças, que vão desde as roupas, até os acessórios, para que você possa começar, a conseguir fazer as suas composições, de uma maneira mais tranquila, sem ficar com roupa parada no guarda-roupa, porque não tem com o que combinar. Porque muitas vezes a gente se empolga, e compra todas as coisas com estampa. Aí a gente vai, e não tem o que colocar junto com a estampa. Aí você não usa a peça, porque junto com outra estampa, não vai ficar legal, entende? E assim, eu espero de verdade, que vocês não tenham achado, que isso aqui é uma futilidade. Ellen White fala, que a gente tem que se vestir bem, principalmente dentro de casa, principalmente para as pessoas, que estão contigo, que são as pessoas mais especiais, da sua vida. Então, se vestir bem, não significa gastar muito dinheiro, mas sim gastar o justo, para que não venhamos a escravizar, escravizar nenhuma pessoa, por causa dos nossos caprichos, vamos dizer assim. Mas também nós representamos o caráter de Cristo, e a gente precisa estar bem apresentado. Como que nós vamos falar da beleza do Criador, se nós estamos desleixados? Como nós vamos falar da preocupação que o Senhor tem com a organização, se nós mesmos não estamos organizados? Por isso, não precisa se preocupar para sair correndo, para comprar todas essas peças, mas deixe esse vídeo salvo, entra nele, quando você tiver um dinheirinho separado para isso, compra uma peça, compra outra, para ver aquilo que mais está te fazendo falta, por exemplo, o que mais me faz falta, que eu não tenho mais, são camisas básicas, camiseta t-shirt, porque as minhas que eu tinha estragaram, eu preciso comprar outras. Então, vê a sua lista de prioridade, o que mais você precisa mais, o que não precisa para agora, às vezes todas as suas roupas estão ajustadas, então o cinto não é tão necessário agora, então deixa ele para depois. Às vezes você não usa sapato de treino para correr, às vezes você não usa sapato esportivo para treinar, então você pode esperar um pouquinho e comprar ele depois, ou até mesmo não comprar, você pode ir adaptando, lembrando que todo o site que está na descrição, você tem desconto com aquele nosso cupom, nosso site estrelado. E é isso, se vista com modéstia, com simplicidade, sem vaidade, mas ao mesmo tempo com muita beleza. Deixe a sua inscrição, a sua curtida e o seu comentário, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam se vestir de maneira bela, simples, modesta e elegante também. Fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo em cada um dos nossos corações, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!